Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, A política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Esta frase de Francisco Sá Carneiro nunca foi tão atual como agora, quando nos deparamos, ainda recentemente, com inúmeros casos de incompatibilidade em membros do Governo. Os exemplos são vários. Pedro Nuno Santos, ex-Ministro das Infraestruturas, era sócio de uma empresa onde o seu pai detinha uma posição maioritária que realizou contratos públicos por ajuste direto com o Estado. A Ministra Ana Abrunhosa, cujo marido negociou de fundos quando Ministra, era Presidente da CCC-DRC. O caso caricato de Manuel Pizarro, atual Ministro da Saúde, que à data em que me opôsse, era sócio de uma empresa na área da Saúde. O do marido da Secretária de Estado das Pescas e da mulher do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, tinham participações em empresas, fizeram contratos com o Estado. Os casos parecem não acabar. Sabemos, por isso, que este é um debate que incomoda muito o Partido Socialista, mas não só. É confrangedor, é angustiante, ver como alguns partidos insistem em olhar para todos estes casos e não vejam nenhuma incompatibilidade ou não acham que seja necessário mudar a lei. Enquanto isso, os portugueses lá fora assistem, estupefactos, a toda esta promiscuidade e afastam-se cada vez mais da política e dos políticos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um país onde serviços essenciais degradados falham repetidamente, onde vemos um SNS arrebentado pelas costuras, com urgências a fechar, é o mesmo tema das máquinas fiscais mais eficientes do mundo, onde o cidadão é esmifrado até ao tutano. Mas também é o mesmo país com níveis de eficiência máximos, sempre que é preciso promover interesses partidários, seja qual for a escala do poder. É um país onde a justiça é cada vez mais inoperante em matéria de corrupção, com resultados excepcionantes onde não há processos, não há condenados, não há presos, nem recuperação de quaisquer ativos em crimes desta natureza. Mas é onde o Governo do PS está sempre pronto a relativizar processos duvidosos, imorais, pouco transparentes ou possivelmente ilegais, que envolvem os seus membros. É por isso a maior importância que seja considerado o agravamento das sanções previstas na lei, de forma a prevenir situações semelhantes ocorram no futuro. Vejamos o caso do artigo 11 da Lei 52 de 2019, que prevê um regime sancionário para os titulares de cargos políticos e há de descargos públicos que violem o dever da transparência, que inclui a apresentação de declarações de património, rendimentos, interesse, incompatibilidades e impedimentos. De acordo com este artigo, os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que não cumpram essas obrigações podem ser alvos de sanções, como a cessação das suas funções públicas, a perda de benefícios ou regalias associadas ao cargo, ou ainda a aplicação de multas. Percebe-se que este regime sancionatório tem como objetivo garantir a transparência e a integridade no exercício de funções públicas, evitando conflitos de interesse e outras situações que possam comprometer a ética e a eficiência na gestão pública. No entanto, acontecimentos recentes têm demonstrado que estas normas, especificamente destinadas a titulares e ex-titulares de cargos públicos e de altos cargos públicos, das duas uma, ou não são conhecidas destes, ou estes não estão convintes da sua vinculatividade. O que é de lamentar em ambos os casos, a hora que a presente iniciativa queremos dar um contributo para a divulgação das mesmas e da sua vinculatividade, designadamente no respeito às normas que consagram um regime aplicável após a cessação de funções, alargando a sanção de proibição de exercícios de funções públicas para seis anos. Para além disso, inova-se quanto às consequências da violação culposa dos deveres de conduta aí consagrados. Passará a ser fundamento para a imputação de responsabilidade criminal. De igual modo, propõe-se a aplicação de sanções mais gravosas no que diz respeito ao período de inibição para o exercício de funções públicas, com pena de prisão até dois anos ou com multa até 240 dias. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é pois inegável que a ética e a transparência são fundamentais para uma gestão pública eficiente e responsável. E hoje, mais do que nunca, é necessário restaurar essa ética, essa transparência, para que se possa fortalecer a confiança entre cidadãos e o Estado. É isso que temos aqui hoje propor, através desta iniciativa, porque os portugueses merecem mais. Obrigado.